A Rosane marcou uma cirurgia para o filho há mais de dois meses. O rapaz de 10 anos está com um cisto nas costas e o procedimento cirúrgico para remover esse cisto foi marcado para o dia 8 de novembro. Só que quando a Rosane chegou no Hospital Regional de Araranguá para confirmar a cirurgia, foi surpreendida com a notícia de que o agendamento teria sido cancelado. Aí chegando lá, a moça olhou e ela disse que acho que eles não iam atender, porque eles estavam em greve. Ela até telefonou para este número que está aqui, para falar com uma moça lá, e a moça não atendeu. Aí ela disse para mim assim, ninguém telefonou para ti? Eu disse assim, não, ninguém telefonou para mim. E amanhã vai ser a cirurgia dele, que era dia 8. Aí ela disse assim, é, então eles vão, de repente eles vão telefonar para ti ou tu liga para eles, porque deu um probleminha aí. Ela foi informada que os responsáveis entrariam em contato com ela para agendar uma nova data para fazer a cirurgia, mas não recebeu nenhum prazo do hospital. A moça telefonou para mim perguntando, falando para mim que o médico está em greve. Até eu disse ainda, eles estão em greve? É, eles estão em greve. Eles vão, eles vão, eles não vão atender. Mas prazo nenhum eles deram? Não deram nenhum prazo. Até eu fiquei assim, agora vou esperar mais um mês, mais, né? Se fosse uma coisa urgente, como é que ia ser, né? A nossa equipe de reportagem foi até o hospital regional. O que nos passaram foi que três ortopedistas e três pediatras entraram em greve devido ao atraso nos pagamentos dos salários, que já seria de mais de dois meses. A direção nos informou que nem os médicos e nem ninguém do hospital poderia nos dar entrevista. A gente entrou em contato também com a SPDM, a associação que gerencia o hospital regional de Araranguá, e fomos informados por meio de nota que não há movimentos de greve na unidade. A nota ainda informa que as equipes de ortopedia e cirurgia geral continuam prestando atendimento às emergências e sobreaviso, aguardando a regularização de seus pagamentos para a retomada dos procedimentos eletivos e ambulatoriais. Só que, enquanto isso, a Rosane fica sem saber o que fazer, já que, para ela, depender da rede pública de saúde não está mais sendo possível. A gente não sabe nem o que dizer, né? Porque, como eles falaram que estava em greve, a gente tem que ficar... Eu fiquei meio assim, se eu ainda falei, pô, mas greve de novo? Porque tinha há pouco tempo que estava em greve, né? E, de repente, de novo, agora? Eu não sei se aconteceu alguma coisa que eles não receberam, e só enrolaram eles. Ou é assim, agora a gente vai lá, eles não atendem a gente direito por causa, né? Precisa dar de greve e tudo mais. Ai, sei lá. A gente fica meio assim, né? Mas e agora? A gente, muitas vezes, depende do SUS, tem que esperar, né?